Fala, pessoal André aqui, beleza? Hoje mais um Faz Velho News aqui ao vivo, cara. Todas as quartas e domingos aqui, Faz Velho News aqui ao vivo, aqui no canal do YouTube, tá? Essas notícias foram indicadas aqui pelo Maurício Campos, cara, pelo Alan, pelo Ferreira M32, o Leon, o Diogo e o Hulk, tá? Então vamos pegar aqui essas notícias e vamos fazer aqui o React ao vivo, né? Lula convida ministros do STF para jantar no final do ano, né? Então olha só, final do ano vai ter aquela brincadeira, né? E a coligação, o partido político que virou PT e STF vão se unir ali para decidir como que em 2024 eles vão fuder mais ainda com nós, os mais pobres, né? Legal, show de bola, lindo, maravilhoso, né? Vão provavelmente falar lá da democracia relativa, como que eles vão conseguir ali fazer toda a censura dentro das redes sociais para o pessoal parar de falar mal desse ex-presidiário que estava até poucos meses atrás cagando dentro de um buraco e hoje é o presidente do Brasil, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que o Lula já entregou boa parte do que ele prometeu na campanha, que foi a picanha, né? Entregou as primeiras quatro letras da picanha. Dilma é a guerreira do banco do BRICS, cara. Cara, essa frase não tá errada, né, cara? Porque a Dilma lá durante a ditadura e tudo mais, a Dilma tava sequestrando gente, assaltando o banco, com metralhadora na mão, né, cara? Querendo ou não, a gente... Cara, quando as notícias estão corretas, dando moral pro PT, a gente tem que dar moral mesmo, né, irmão? A Dilma realmente não era bem uma guerreira, né? Tava mais para guerrilheira, né? Mas ok, eles tão falando aqui por causa que ela ganhou o prêmio do... 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 mulher economista 2023. Isso aí, tô nem aí pra isso, cara. Isso aí tão só pra lamber a caceta dela. Reforma tributária pode triplicar a carga de impostos sobre serviços digitais. Aqui, uma regra pra vocês. Quando o governo fala, usa a palavra pode, tá? Se ela é pra prejudicar você, o pode tem que ser lido como vai sim, vai é certeza absoluta e total. Se esse pode é pra ajudar a população, aí é não vai acontecer. Pode, mas não vai, entendeu? Então fica a regra pra vocês aí. Serviços de streaming vão pagar mais impostos e encontro vocês aí navegando em alto mar, né? Encontro vocês aí navegando em alto mar, né? O Estadão botou aqui, na editorial, o privilégio de Janja... Ó, o privilégio de Janja, o suposto ataque hacker contra a primeira dama, não é caso para a Polícia Federal, nem para o Supremo. Mas o Brasil vive tempos estranhos, né? Então nós temos o Estadão já criticando essa parada. Porque, querendo ou não, a Janja, ela é primeira dama, show de bola, né? Mas isso não dá nenhum tipo de poder a ela. Ela não tem nenhum cargo político. Não, a primeira dama, geralmente, ali, ela tenta dar bons exemplos. Já teve primeiras damas que participavam um pouquinho. Vai na Zong, beija as crianças pobres, beija as crianças piolentas. Volta e meia, faz a assinação de virtude pra um lado, assinação de virtude pro outro e tudo mais, né, cara? Mas o caso da invasão das redes sociais dela não deveria, né, judicialmente, não deveria ser investigado pela Polícia Federal. Mas o STF deu a desculpa, né? Obviamente, né? O STF deu a desculpa que como botaram o presidente Lula no meio, aí é caso pra Polícia Federal. Entendeu? Aí é caso pra Polícia Federal. Novamente, democracia relativa, leis relativas. É assim que funciona a ditadura que a gente tá vivendo hoje, né? Alexandre de Moraes ironiza o risco do Brasil virar um comunista. É impressionante como da Ibope. Essa notícia é velha, né, mas eu quis colocar porque o pessoal postou de novo agora, porque acho que tá pegando ali com a questão de Felipe Neto ter comentado sobre isso e outras pessoas, né? Não existe mais comunismo. A China é comunista, eles são mais capitalistas que a gente, afirmou o ministro do STF. E, cara, eu não posso tirar aqui a razão dele. A China realmente é mais capitalista do que o Brasil, né? Pra vocês terem uma ideia, nós somos mais socialistas do que a China. Então, realmente tá complicado, realmente tá complicado, mas essa notícia aqui já é um pouco mais velha, né? Urgente, após anunciar ônibus gratuito aos domingos, São Paulo anunciou um aumento de 14% na tarifa de ônibus e metrô para 2024, né? Isso aqui, cara, é sempre as mesmas máfias. Eu já falei pra vocês, praticamente todas as empresas de ônibus do Brasil, né? Ou boa parte das empresas de ônibus do Brasil, quem são donos, são políticos, amigos de políticos, vizinhos de políticos. É sempre amigo de políticos, né? E o que que acontece? O pessoal fala assim, não, nós vamos dar agora... Já tem algumas cidades do Brasil que tem tarifa zero no ônibus, né? Porque eles falam assim, ah, já que nós temos, sei lá, em média 100 mil pessoas pegam ônibus todos os meses. Aí eles pagam 100 mil vezes a passagem pra empresa, né? E aí, do nada, eles aumentam a passagem porque eles vão começar a dar passagem grátis, entendeu? Pra subsidiar a passagem durante a semana ou ainda pra o governo pagar 14% a mais do que era antes pra 100 mil, 200 mil, 300 mil passagens por mês e assim por diante. É mais uma maneira de tirar dinheiro da classe produtiva e entregar pra classe improdutiva da sociedade, né? Isso aqui é interessante, né? IBGE, desemprego recua em 8 das 27 unidades federativas no segundo trimestre, né? E o pessoal tá falando que desses locais aqui que mais gerou emprego foi entre o Norte e o Nordeste. Tá aqui a outra notícia, ó. O Nordeste ultrapassa a região Sul na geração de empregos em 2023. Cara, assim, eu já falei pra vocês, né? Muitas pessoas que eu conheço são empresários e, cara, não tem nenhum empresário amigo meu, é o conhecido meu que contratou pessoas em 2023. Todas as pessoas que eu conheço, eu moro no Rio Grande do Sul, todas as pessoas que eu conheço que tem empresa ou que são donos ou gerentes de empresa, todas as empresas que eu conheço demitiram pessoas em 2023, tá? E aí o pessoal tá falando que o Norte e o Nordeste estão criando mais empregos. Estranho que eu nunca vi ninguém sair do Rio Grande do Sul e ir pra lá pedir emprego, né? Se eu não me engano, foi esse um dos comentários que o pessoal botou quando eu postou isso aqui no nosso Twitter, no nosso Discord, tá? E é, realmente, eu nunca vi ninguém sair do Rio Grande do Sul pra ir morar lá, pra trabalhar lá, né? E aqui botaram, ó, verdade, o povo do Sul indo pro Norte e procurarem emprego, kkkk. É, cara, muito legal mesmo, né? Mas como a gente, como o Lula agora colocou um amigo dele lá no IBGE, eles podem triturar os números e nós vamos viver 1984 na pele, né? Onde todos os... aqui em 1984, eu acho fantástico, uma das partes mais legais do livro, é quando eles começam a falar que, olha, esse ano nós batemos recordes na criação de trigo, recordes na criação de botas, recordes na criação de tudo, né? Só que cada vez... e o cara fala assim, não, esse ano eu tive menos comida, menos roupa, menos tudo que eles estão falando e eles estão falando que nós estamos batendo recordes. Que estranho isso, né? Mas é isso que nós estamos vivendo, tá? Vale lembrar que eu fiz um vídeo aqui sobre o nosso Clube do Livro e provavelmente nós vamos começar. Não vou nem abrir votação, vou abrir votação para o segundo livro, porque o primeiro vai ter que ser 1984 para a gente ver o que essa... o que essa democracia relativa que a gente vive no Brasil hoje vê ali, porque ali parece que eles usaram aquilo ali como se fosse um manual de instruções, né? Justiça solta grupo responsável por ato de vandalismo na Assembleia de São Paulo. Interessante porque lá no dia 8 de janeiro foi um ato de vandalismo, só que o que eles falaram? São terroristas. Aqui não, aqui são vandalismos, são pessoas... São instituições, são pessoas buscando o bem-estar social, são pessoas lutando pelo bem da sociedade, entendeu? Essas pessoas entraram lá para atrasar a votação da privatização da Sabesp, né? Quebraram um monte de coisa, fizeram o diabo, né? Mas se tu é de direita, é terrorista, nazista e estuprador de girafas. Se você é de esquerda, é só uma pessoa do bem, é um pai de família, é um trabalhador, é um trabalhador, é uma pessoa linda, é uma pessoa maravilhosa. Essas pessoas não vão pegar 17 anos de cadeia, né? Porque estavam com a cor da camiseta correta, não é mesmo? Nós temos aqui, acusado de matar uma menina de 4 anos ficará em cela onde seja respeitada a sua integridade física. Olha só, nós temos no Brasil... Eu não posso ler aqui o que foi feito com a menina, tá? Mas para respeitar a integridade física de um bandido, um assassino de crianças, ele vai ficar feliz. As vezes eu estou feliz, as vezes eu estou feliz... Esse cara vai ficar feliz na celinha lá, né? Por quê? Porque apenas um estuprador de crianças, né? Apenas estuprou uma criança de 4 anos. Ah, para isso aí. Temos que... Temos que... Temos que reabilitar. Vamos reabilitar. Esse... Mais uma estrelinha. Vamos reabilitar essa estrelinha para colocar ela de volta na sociedade. Porque provavelmente quando ele sair da cadeia daqui uns 6 meses, quem sabe? Chutando muito. Porque quem... Quem bota a... Quem... Se ele tivesse com a bandeira do Brasil, se ele tivesse com a bandeira do Brasil, pegaria 700 anos de cadeia. Mas como ele estava provavelmente com uma camiseta vermelha e só estuprou e matou uma criança de 4 anos? Ah, não. Para. Ah, foi só uma... A criança era pobre? Qual é que era? Ah, não. Então está tranquilo. Então essa é a democracia relativa. Onde os bandidos... Os bandidos, eles são pombinhas da paz. E quem trabalha, quem está lá sendo assaltado, quem está lá tendo seus filhos mortos por esses bandidos, Foda-se essa galera. Essa é a democracia relativa no Brasil. E mais um exemplo. Lembra dele? Criminoso que furtou e fez live no Instagram com o celular da vítima, foi preso e liberado pouco tempo depois. Arrobou o celular? Para. Para. Não faz mais isso. Vai levar outro tapa na mão. Você vai levar outro tapa na... Sai. Não, não é para roubar mais celular, tá? Não vai mais roubar. Promete para mim. Promete para mim que não vai roubar mais... Não, não vou roubar mais... Então, está solto. Já está solto. Aí, ó. Roubou o celular. Fez uma live stream. Tirando... Tirando... Está ligado? Dando um jeitinho. Talvez depois que tiver 10, 15, 20 passagens pela polícia. Talvez depois de ter 10, 15, 20 passagens pela polícia. E talvez depois matar uma família, talvez depois fazer algum crime, algum outro crime maior. Então, aí a gente vê. Aí tem que ver isso aí, né, também, né? Tem que ver isso aí. Qual é a cor de camiseta que ele está usando? Era verde e amarela? Era azul, verde e amarela? 200 anos de cadeia. Era vermelha? Tio Che Guevara na frente? Ah, não. Então, esse é dos nossos. Esse é dos nossos. Esse está tranquilo, né? É isso que eu falo para vocês. Enquanto as leis do Brasil forem criadas por bandidos, essa lei vai beneficiar quem? O trabalhador ou o bandido? Já pararam para pensar sobre isso? Pensem. Pensem sobre isso porque isso vai deixar vocês muito putos, tá? E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Deixa like, deixa comentário, faz a palhaçada toda aí e vambora.